Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui, comparecem à prosa para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Inovação e eficiência, transformando o supply chain para o futuro. A busca contínua por inovação e eficiência na gestão da cadeia de abastecimento é fundamental para preparar as empresas para os desafios do futuro. Mas o quanto da evolução na eficiência das cadeias de suprimentos realmente advém de novas tecnologias, ditas disruptivas? Será que o resultado da evolução tecnológica em supply chain é comparável ao impacto que a mesma aportou ao comércio varejista, por exemplo? Não há dúvidas de que a gestão da cadeia de abastecimento nos anos 1980 e 1990 é apenas uma sombra do que se pratica atualmente. Supply chain ganhou real importância. Afinal, mais de 60% dos custos da organização aí estão. Em algumas organizações, chegando até 80%. Mas, em que medida o estágio atual de eficiência em que nos encontramos é resultado do avanço da tecnologia de informação PC? Ou, por outro lado, quanto desse avanço advém da aplicação pura e simples, ainda que efetiva de conceitos antigos? O quanto esses conceitos foram viabilizados para a evolução tecnológica? Vamos refletir sobre esse tema fantástico e importante aqui na prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para prosear comigo sobre esse assunto fantástico, eu terei o privilégio de trazer aqui o amigo Fernando Belcorso. Olha só que legal, que coisa fantástica nós vamos ter aqui com o Fernando Belcorso. Fernando, meu caro, seja bem-vindo à próxima, Bertalha. Bertalha, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Gosto bastante desse modelo de entrevista que você tem, na verdade, desse modelo de bate-papo que você tem, né? A gente se sente à vontade e consegue, enfim, fazer a coisa fluir com muita naturalidade. Muito bom, obrigado pelo convite. Opa, uma honra e um orgulho aqui. Bacana demais. Fernando, antes de seguirmos em frente, quem é o Fernando? Muito bem. O Fernando é o pai da Ana Luíza, casado com a Eliane, 54 anos, quase a vida inteira em supply chain, quase a vida inteira, para falar a verdade mesmo, me formei na poli em 93, engatei um mestrado na poli mesmo, em 95, mais ou menos, quando conheci a minha esposa. Perambulei aí pelo mundo acadêmico também, depois que me formei no mestrado, né? Fiz o mestrado realmente acadêmico, defendi a dissertação e tudo mais. Dei aula no Mackenzie, dei aula em algumas outras faculdades, durante a noite e durante o dia trabalhando, né? Então, tenho uma... gosto bastante, até alguma vez na vida pensei, inclusive, em ser só professor, me dedicar só à vida universitária, né? Mas, enfim, acabei não indo. Não sei por que exatamente, mas acabei não indo, né? Algum tempo atrás. Passei por diversas empresas, tive o privilégio, na verdade, para falar bem com muita sinceridade, de passar por diversos tipos de empresas diferentes. Então, comecei na consultoria, trabalhei em Price, trabalhei em Deloitte, como consultor, antes de existir Supply Chain, já trabalhava, antes do nome, ser o nome reconhecido como Supply Chain, já trabalhava em projetos mais ou menos relacionados a esse tipo de atividade. Depois trabalhei em companhia aérea, entrei quase no startup da Gol, depois trabalhei na TAM também. Fui para a indústria, que é onde eu gosto mais, me identifico mais, trabalhei no Tempão, na Calói, fui Supply Chain da Calói. Fiquei em uma fase de transição bacana da familiar para profissional da empresa. Trabalhei em varejo, trabalhei na Centauro, e depois trabalhei no Walmart, fui diretor de logística do Walmart.com, e-commerce. E indústria novamente, de novo aí vai somar mais nove anos, quase dez indústrias. As últimas vezes que eu passei, fiquei numa indústria química belga, que se chama Agfa, também como Operações América Latina, depois uma outra função. E agora num grupo totalmente novo, muito interessante, que me seduziu aqui, me fez mudar de emprego, que é o Grupo RB, um grupo que trabalha no ramo químico com resinas naturais de pinheiros, da árvore de pinheiros. E aí totalmente verticalizado, com Supply Chain, quase que inédito, apesar de quase 30 anos na estrada aí, primeira vez que eu me deparo com Supply Chain tão complexo quanto esse que eu estou agora. Então mais um desafio aí, um ano e meio, um pouquinho mais que isso, aqui na empresa. Que bacana, meu caro, fantástico. Uma baita experiência, seguramente aí você vai compartilhar muito conhecimento conosco aqui. E o Fernando, antes de prosseguir, eu gostaria de convidar o pessoal para curtir, para se inscrever lá no canal, porque nós colocamos realmente muitas prosas. São mais de 550 prosas sem repetir pessoas, o Fernando. Eu adoro fazer esse trabalho, é muito gostoso realmente. E esse tema que você está trazendo para a gente, Fernando, é um tema muito interessante. E eu acho que vale a pena nós desdobrarmos sobre esse tema, deitarmos sobre esse tema e trazer algumas informações que sejam bastante relevantes. Eu gostaria que você contextualizasse o tema para a gente, falasse um pouquinho dele para nós, Fernando. Claro, vamos sim. Enfim, o tema inovação e tecnologia em Supply Chain ou em qualquer outra área é um tema que pode seguir diversos bieses. Você pode ir pelo viés de exaltar a tecnologia e tentar trazer aquelas novidades que ainda estão sendo gestadas, que são coisas para o futuro. Então, trazer uma visão do que pode ser no futuro aquele cenário que você vive hoje. Então, é uma visão, vamos dizer assim, para um determinado lado de viés. E o viés totalmente oposto, que é o viés das pessoas mais conservadoras, que acham que aquilo que importa realmente é o conceito, enfim, que tecnologia é alguma coisa que, de alguma forma, obviamente, que ajuda, mas não é o motor principal. E eu ficaria aqui num viés intermediário, para falar a verdade. Eu tenho algumas coisas que, especialmente em Supply Chain, sobre tecnologia, que realmente foi um divisor de água e ainda continua sendo. algumas coisas nem tão novidades assim, mas que realmente foram divisor de água. E, por outro lado, tem realmente outras coisas que o desenvolvimento do Supply Chain dentro das empresas nos últimos anos se deve, talvez, muito mais a uma questão de conscientização sobre a importância, sobre quanto isso traz de benefício, etc. Mais isso, vou dizer assim, mais uma coisa orgânica, um crescimento, uma consciência orgânica da importância, mais do que alguma questão tecnológica mais pontual. O meu viés seria mais esse do meio. Bacana. Estou curioso para a gente explorar exatamente essa parte que você está colocando aí. E aí me conte um pouco sobre a evolução na eficiência da cadeia de abastecimento que você tem testemunhado aí ao longo da sua trajetória, Fernando. Ponto, sem dúvida. Eu posso começar lá da pré-história, de quando eu trabalhava, vim do comecinho de carreira, me lembro do pessoal fazendo, enfim, quando ainda isso, quando o conceito de planejamento, planejamento de produção, planejamento de materiais, ele não tinha nada a ver com o Supply Chain. Esse conceito era um conceito de produção, no caso de chão de fábrica. Eu, como sujeiro de produção, comecei, para falar a verdade, trabalhando em chão de fábrica. As consultorias que eu dava eram justamente para aumento de produtividade industrial, setup de máquina, etc., etc., e também qualidade. Então, nessa época, eu me lembro, nessa pré-história, do pessoal fazendo planilha em Excel para o DOS, aquela planilha em Excel. E a primeira grande novidade foi ver uma planilha em Excel colorida para a DOS. Foi fantástico. Você conseguia ver o número vermelho, quando você podia destacar aquilo que você queria em vermelho, aquela outra coisa de azul, e, obviamente, que de lá para cá a coisa mudou completamente. Então, como é que eu vejo essa evolução? Eu vejo, na verdade, em dois sentidos. Eu vivi isso no mestrado, comecei a ver no mestrado. Por um lado, independente até da tecnologia da internet, mas muito mais relacionada à tecnologia, o aumento da capacidade computacional, barateamento da capacidade computacional disponível para as indústrias. Uma coisa que já deu uma primeira... Foi um primeiro divisor de águas muito grande, foi o desenvolvimento de software de otimização, de aplicativo de otimização em supply chain em geral. Então, eu me lembro que um colega meu de mestrado, ele tinha desenvolvido um software de otimização do planejamento de produção, da sequenciamento de produção em fábricas que usam produção sequencial, produção em série. Me lembro que ele tinha um baita potencial de venda desse software e, depois, ele acabou não indo para esse caminho. Um amigão pessoal meu, meu padrinho de casamento, realmente amigo mesmo do pessoal. Ele acabou não seguindo por essa linha. E, anos depois, um outro colega nosso abriu uma empresa lá em Ribeirão Preto, como as pessoas da USP de Ribeirão. Esse meu colega abriu uma outra empresa de consultoria onde ele juntava mentes brilhantes acadêmicas. Então, pegava o pessoal de mestrado de vários locais do Brasil e, com a capacidade computacional, ia oferecer soluções customizadas para grandes empresas, Petrobras, Uzi Minas, etc., etc. Tudo baseado em softwares de algoritmo de otimização. Essa foi a primeira vez que eu vi, que eu falei, olha, realmente estou vendo agora a tecnologia aqui fazer um turning point do que era no passado. Então, a primeira foi realmente nessa questão da capacidade computacional. E, na segunda, acho que são três, na verdade. A segunda é a questão de integração. O próprio conceito de supply chain, ele prevê isso. Ele é uma cadeia. A cadeia, basicamente, é a integração entre diversas atividades, num fluxo. E, realmente, não só a internet, mas, enfim, o desenvolvimento da comunicação em si, ele permitiu que coisas que, no passado, você levava muito tempo e tinha um tempo de reação e de resposta muito grande que, realmente, fosse automática. Então, desde uma coisa que já não é mais pré-histórica, mas que vai ser já neolítico. Por exemplo, a questão da entrada de notas fiscais automaticamente dentro dos sistemas da empresa. e você evitar a digitalização disso, as interfaces entre sistemas computacionais. Então, um SAP da empresa A conversando com o SAP da empresa B, etc. Isso foi, também, um segundo momento, quando o desenvolvimento da comunicação entre empresas trouxe, também, uma agilidade muito maior e até coisas que, antigamente, talvez fossem impossíveis. Você poder ter um rastreamento de carga da forma que, para a gente, é tão natural hoje, você acelerar uma carga até ela chegar no seu destino final, há 30 anos atrás, era basicamente impossível. Era um call center, um monte de gente tentando conversar por telefone para descobrir onde é que estava o seu produto. Agora, é uma coisa natural. E a terceira, de fato, eu acho que é o desenvolvimento, talvez até um pouco mais de hardware do que de software, de coisas também que acabaram mudando um pouquinho a forma essencial como as coisas eram feitas. Então, um exemplo clássico disso, um pouquinho mais moderno, mas, se não é neolítico, já estamos na Idade Média, entrando na Renascença, não é nada tão atual. É a questão do, por exemplo, são as etiquetinhas RFID, que você coloca nos produtos. Então, a primeira vez que a gente adotou isso, lá na Centauri, já estava quase de saída, da Centauri, fui para a Harley Davidson. Nessa minha saída, eu me lembro que a gente fez o primeiro inventário com o estoque etiquetado com RFID. Eu me lembro que, em vez de contar os produtos, era fantástico que você passava com o coletor, em cada uma das fileiras, e fazia o inventário coletando os dados. Porque cada etiqueta tinha realmente, era fisicamente ligada a um produto. Então, você não precisa apontar mais, obviamente. Estou falando, estou ensinando o Pai Nosso, e os ligários, que eu estou falando, todo mundo conhece, mas é como exemplo mesmo. Foi uma coisa fantástica, sei lá, uns sete, oito, dez anos atrás, veio uma coisa dessas. Então, eu acho que ela avançou nesse sentido, e tem um quarto elemento, e aí a gente pode tentar, pode pinçar diversos exemplos, que é o elemento de juntar esses outros três. E aí, sim, você tem a grande inovação, juntar o que entrou de novo em termos de hardware, juntar aquilo que a capacidade computacional trouxe, e deu vida a algoritmos, que antigamente você fazia na unha, de otimização, a questão da comunicação mais ágil, então tudo isso junto, que eu formo o quarto elemento, que é uma salada, e essa sim, trazendo aí otimização, e exemplos de otimização, e de redução de custo, e melhoria de eficiência, em diversos aspectos. Fantástico, muito legal aí, ô Fernando, o que você está trazendo. Gostei demais, até porque, quando você fala desse período pré-histórico, ou até o neolítico, conforme você foi comentando, essa evolução, eu me vi nele. Então, na época do planejamento, se falava muito do MRP, o 1, depois o 2, toda essa evolução que aconteceu, e são evoluções interessantes, até chegar o momento em que você está comentando, onde hoje, a gente tem uma capacidade computacional, logicamente, muito mais forte, o que, inclusive, possibilita a aplicação, até de inteligência artificial, de robótica, numa série de atividades dentro de supply chain, e aí você trouxe já alguns elementos de tecnologia mais avançadas, tipo RFID, e nós estamos indo longe. Eu queria fazer o seguinte aqui, ô Fernando, nós estamos terminando a primeira parte da nossa prosa, eu gostaria de chamar a corujinha, nós vamos tomar uma água, e um cafezinho, e nós vamos retornar para o segundo tempo da prosa, onde eu gostaria de falar um pouquinho mais, sobre esse equilíbrio, entre a tecnologia, processos, quando vale a pena investir, mais ou menos nessa linha. Vamos nessa? Claro que sim, excelente, vamos sim. Olha só que prosa legal, uma honra e orgulho de trazer aqui o Fernando, para conversar sobre esse tema, que é muito interessante. Fernando, eu queria desbravar contigo, uma partezinha voltada para o, realmente, get the basics right, ou seja, o que é básico, o que é break up, ou seja, tirando um pouco essa terminologia em inglês, que a gente está acostumado a usar, como identificar onde investir tempo e recursos para atingir a eficiência? Pensando um pouco mais pelo aspecto tecnológico, Fernando. Claro. Essa pergunta é a pergunta do milhão, não é, Bertal? Literalmente, é a pergunta do milhão, ou dos milhões, na verdade. Veja só, essa, para falar a verdade, é uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho e da minha experiência profissional também. Como eu comecei, meus primeiros seis anos, talvez até sete, foram em consultoria, eu fui um pouco que moldado profissionalmente para ter essa visão ou para sempre fazer esse tipo de pergunta com mais frequência, com uma frequência maior do que só a frequência ou só olhar o dia a dia. Então, o que eu vejo, Bertal? Eu vejo o seguinte, que as empresas, elas têm basicamente problemas, de fato, dores, males, no sentido de coisas que não estão, que poderiam estar melhor, não tem realmente problemas e dores de cabeça, e tem coisas que estão boas e poderiam ser melhor também, oportunidade de melhoria, de uma maneira um pouquinho mais, uma outra forma de dizer, e essas duas coisas, elas têm que passar por um crivo do qual uma das respostas pode ser tecnologia, mas não necessariamente. Esse talvez seja o cerne do meu mindset aqui, tanto para essa conversa como para o meu mindset geral mesmo. Então, vamos lá. Eu não vou citar nomes, porque talvez não fosse não vou citar nomes de empresa, porque talvez não fosse nem uma questão ética, é uma questão também de ficar mais confortável para dar mais detalhes. Mas, empresas que eu passei, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma das empresas, enfim, da minha jornada, existia um perfil de líder paralelo a mim, enfim, meus pares, que era um perfil muito crente em tecnologia em si. Até a empresa, ela era uma empresa que tinha que ser assim de qualquer forma, até como modo de ser, pelo produto que vendia, etc, etc, enfim. Mas era uma turma muito realmente, eles tinham o viés de achar que a solução estava na tecnologia, sempre. vamos montar um sistema novo, vamos trazer uma tecnologia nova, vamos fazer de uma forma revolucionária usando tecnologia para resolver. E o que eu percebi é que, muitas vezes, e esse é o mal, o que é perverso por trás, de você analisar as coisas através de um viés, a gente percebia que se gastava fortunas para automatizar processos errados. se gastava fortuna para resolver problemas que não necessitavam, que não precisavam naquele momento de mais rapidez na execução. Eles precisavam ser reformulados em termos de processo, em termos de pessoas e de organização. Então, isso foi uma das diferenças talvez mais ricas em termos de aportar esse tipo de conhecimento ou de mindset porque, realmente, no tempo que eu passei nessa empresa, eu consegui mudar um pouquinho essa cultura, a cultura de correr para a tecnologia. A gente fala, não, espera um pouquinho, gente, temos um problema, temos um problema de distribuição, um problema de distribuição. O que está acontecendo? Será que a gente vai resolver esse problema se a gente conseguir colocar um sistema onde a gente faça um tracking muito mais eficiente, etc., etc.? Ou o problema é que a gente não está com os fornecedores de transporte corretos. Enfim, os caras não são os caras que a gente precisa para a nossa região, eles não têm a capacidade que a gente precisa ou estão passando por um momento que não é aderente ao que nós precisamos em termos de eficiência. Então, coisas assim são os tipos de perguntas que eu sempre costumo fazer. Então, em resumo, antes de olhar para a tecnologia, falar muito bem, qual é o meu problema? Bacana, bacana. Eu gostei desse ponto que você trouxe, eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais isso ainda, o Fernando, e aí pela perspectiva já da inovação, porque é um ponto interessante, muitas vezes nós achamos que a tecnologia vai resolver um problema e você citou uma partezinha aí que é muito interessante, ou seja, se o processo está errado, você vai estar botando uma tecnologia em cima de alguma coisa que não vai, efetivamente, não vai funcionar. Então, você vai fazer um investimento, vai gastar um dinheiro e logicamente não vai colher os frutos que você imagina. E aí, o ponto que você coloca, e isso parece chover no molhado, né, o Fernando, mas não é. Hoje, eu converso com muitos executivos e esse tipo de coisa muitas vezes acontece. Ah, vamos botar uma tecnologia que aumenta a velocidade das ações, dos processos e tudo mais. Tá bom, mas aumenta a velocidade de que processo? Esse processo está correto ou não? Então, eu queria desbravar um pouquinho mais olhando um pouco pela perspectiva, inclusive, da inovação incremental, da disrupção, que é alguma coisa que a gente fala bastante aqui, e como que as empresas podem garantir que essas cadeias elas estejam preparadas para enfrentar os desafios, mas com base nisso que você está falando, Fernando. Muito bem, Bertalha. Então, vamos lá. Qual que é o ponto na minha forma, no meu ponto de vista, e também, realmente, talvez, até validado para algumas situações que eu já passei ao longo da minha longa carreira, eu estava computando outro dia quase três décadas nesse mundo de supply chain. Então, eu diria para você o seguinte, e o mais importante, você não constrói para você construir uma estrada, vou chover no molhado de novo, mas às vezes o back to basics é sempre bom, o back to basics é sempre bom. Para você construir uma estrada, você tem que primeiro pavimentar, fazer estrutura da estrada, não adianta meter concreto, meter, enfim, asfalto, colocar asfalto em cima da grama, não vai funcionar, a estrada vai quebrar. Para mim, o asfalto é, sinceramente, a tecnologia, é aquilo que você coloca no final para você fazer a coisa funcionar bem, se comunicar bem, evitar trabalho manual, enfim, evitar que você perca tempo das pessoas com o operacional, e isso sim, isso sim, obviamente, é aquilo que é o papel da tecnologia, mas antes de olhar para ela, você tem que olhar para o que está embaixo do solo, você tem que ver se aquilo que você vai pavimentar vai levar para o lugar que você quer, eu acho que a metáfora é mais ou menos essa, se você quer chegar em um determinado caminho, pavimente a via para aquele caminho, para ela chegar, inclusive, da maneira mais curta, faça o projeto para que a via seja o mais curta possível, não pavimente aquela via que está tortuosa, que eventualmente não quis derrubar uma árvore no meio do caminho, então ela fez gastar uma fortuna só para contornar a árvore, para chegar onde você quer, então trazendo essa metáfora florestal para a realidade da empresa, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, eu me lembro de uma das coisas que, de um dos sintomas que, desde o comecinho da minha carreira, eu ainda vejo empresas de todos os tamanhos, de todos os portes e de todas as culturas, que é a síndrome do ERP, a síndrome do ERP. No começo de carreira, a terceira empresa de consultoria que eu trabalhei, uma empresa alemã, eu passei por Deloitte, depois Price, depois, algum tempo, numa empresa que se chama Paut, empresa focada em implementação de SAP, de SAP. Eu me lembro que, nessa empresa, eu era o gerente de consultoria de implantação de SAP. Eu não programava o SAP, eu entendia como é que era a relação dos processos da empresa com os processos que estão desejados dentro do SAP e tentava fazer o match da melhor maneira possível. E o que eu via em 1999 e o que eu vejo em 2023, finalzinho do ano, por incrível que pareça, é impressionante a similaridade, como as coisas mudam, a tecnologia muda, a disrupção, você tem tudo que a gente comentou em ERP, você tem coisas muito... Você tem gente entregando na Amazon faz tempo já, fazendo entrega através de drone, etc, etc. Então, quer dizer, coisas, parece coisas do futuro, por um lado, e por outro lado, até hoje, eu vejo assim, empresas contratando um ERP que já teve a oportunidade de ser implementado em milhares de empresas, então, o cara que desenha aquele ERP, ele a cada ano vai aperfeiçoando, baseado naquilo que ele tem melhor do que ele viu, etc, etc. Então, ele pega aquilo, contrata, na hora que ele vai colocar na empresa, ele fala, não, espera um pouquinho, tem um processo meu aqui que eu não queria mudar, porque esse processo aqui, eu já me acostumei com ele, etc, etc, vai chatear o meu diretor aqui, que já tem que estar acostumado à equipe dele também, pega aquele ERP que tem um benchmarking fantástico para o trás, gasta uma fortuna em customização e deixa aquele ERP bom, trabalhando do jeito não tão bom que é o jeito dos processos atuais que ele tem, né? Então, esse é um pouquinho da síntese do que eu estou falando, talvez trazendo para a prática um pouquinho dessa questão conceitual que eu coloquei, né? Ou seja, não adianta, de fato, ver o processo, ver também a questão organizacional, né? Muitas vezes, as coisas não estão, podiam estar melhores por uma questão basicamente de approach, de como a coisa está organizada, né? Eu vou dar uma puxada para trás também para falar um pouquinho do supply chain em si, né? Supply chain. Então, a gente é de uma época que a gente via que a empresa tinha área de compras, área de logística, área industrial, área de planejamento, cada um respondendo para uma pessoa diferente e não se conversando, né? Então, sem tecnologia nenhuma. A hora que alguém lá nos anos 80 falou assim, olha só, todas essas coisas aqui estão interconectadas. O que eu mexo aqui no meu planejamento de compras, eu vou mexer lá no fluxo de caixa porque eu vou ter mais ou menos estoque, eu vou mexer lá na minha negociação com o fornecedor, eu vou precisar de mais tempo, área de armazenagem, menos armazenagem, então eu vou mexer com o pessoal de logística, vou entregar melhor, entregar pior, espera um pouquinho. E se esse negócio todo não ficasse embaixo de um único cara ou de uma única área e pudesse se ver de uma maneira integrada, né? Isso não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com a forma como você organiza as coisas, né? E essa pegada gerou o conceito de supply chain e trouxe a tonelada de otimizações e de melhorias que a gente vê, né? Comparando as empresas de hoje, especialmente as grandes que têm capacidade de ter uma estrutura dessa, né? Comparando as empresas de hoje e as empresas de 40 anos atrás, talvez. Bacana, bacana. Gostei, gostei, inclusive, da analogia. Gostei da analogia com a estrada da rodovia que você constrói para avimentar a grama, né? Ou seja, muitas vezes... E é o que nós fazemos dentro das organizações, ou seja, você não cria condições para que o sistema que você implementa ele traga os benefícios que se imagina. E o outro ponto que você falou, inclusive me remete agora recentemente, eu fiz uma palestra, participaram, inclusive, alguns indianos onde o pessoal eles conhecem bem essa parte e a pergunta que surgiu foi sobre customização, ou seja, nós devemos ou não customizar o ERP que a gente implementa, né? E aí, logicamente, que isso depende, né? A velha resposta depende se isso traz valor agregado e é uma best practice, né? uma prática mais interessante para a sua organização. Sim, customize, mas quanto menos você customizar, melhor vai ser para a sua organização. Fernando, meu caro amigo, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa prosa, uma prosa fantástica onde você cobriu aí toda essa parte tecnológica que eu achei que foi realmente fantástica, trazendo a sua visão e é uma visão muito coerente, Fernando, e é uma visão que eu também apoio e suporto muito. Eu acho que quando você fala que você veio de consultoria, a consultoria criou, de certa forma, um direcionamento para a criação de casos, de business cases, desenvolvimento de cenários, ver se aquilo faz sentido ou não, eu estou alinhado contigo. Fernando, gratidão enorme, meu caro. Eu te agradeço por essa oportunidade, foi muito boa a prosa mesmo. Muito bom. Muito grato, Fernando, obrigado demais aí. Fernando, ao infinito e além, meu caro, e o que nós fazemos em vida recua na eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau,